O Jair Bolsonaro queima as empresas brasileiras, como foi dito aqui pelo Bom Gás, e queima também a Amazônia. A Amazônia está em chama e o presidente, ao invés de mandar investigar as razões e as queimadas, ele finge que vai culpar as ONGs, sabendo que, evidentemente, o que tem que ser investigado é o dia 10 de agosto, chamado dia do fogo, que foi feito pelo agronegócio no norte do país, incentivado por ele. O Moro não manda a Polícia Federal investigar absolutamente nada que diz respeito a este maldito governo Bolsonaro. E o Brasil está em chamas. O único projeto, o único programa desse governo é Brasil em chamas. Queima o emprego das pessoas, a aposentadoria, as empresas e queima Amazonas, que está lá ardendo, e a Procuradoria Geral da República não faz nada. Nós temos que entrar na PGR contra crime de humanidade contra Bolsonaro.